Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos fazer uma linda bonequinha de uma geladeira, bem diferente, com uma carinha bem diferente mesmo, vocês vão amar. Então nós vamos precisar de um círculo de feltro e de um círculo de malha. O círculo de feltro tem 12,5 cm e o da malha tem 8,5 cm. Agora eu vou alinhavar e nós vamos fazer, gente, um fuchico desse daqui, tá? Esse outro círculo nós vamos alinhavar também, só que nós vamos encher. Vamos encher com a fibra siliconada. Gente, vocês estão vendo que facinho que é de fazer essa bonequinha? Vocês vão fazer o maior sucesso, que ela fica muito bonitinha. Aqui o cabelinho da boneca, eu vou utilizar a minha régua, tá? Porque, gente, eu não consigo mais ficar sem essa régua, tá bom? Então, se vocês tiverem aí, ó, um pedaço de papelão, né, que você corta, uma capa de caderno, aqui a gente vai precisar, ó, da largura de 13 cm, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa. Olha, eu vou enrolar aqui. Olha só, gente, é só enrolar um tanto bom que fique cobrindo a cabeça da boneca, ó. Aí eu corto e até vocês verem que não fique tanto, assim, espaçado. Ó, o bom da régua é que você pode dar um nó aqui no meio, né? Já com o papelão, você vai ter que tirar isso daqui e pode ser que ele bagunce um pouco. Eu vou apertar aqui, mas não muito. Vou deixar um pouco frouxo. Gente, olha que linda que é essa lã. Se eu não me engano, essa lã aqui chama barroca, barroco. Se vocês quiserem me ajudar deixando aí nos comentários, é, o nome e o valor, mais ou menos, que custa, né, pras meninas saberem. Bom, aqui depois que a gente amarrou, vou passar cola quente aqui, gente. E o nó eu coloco aqui embaixo. Vocês já devem ter visto, né, esse modelo aqui de cabelinho. Que a gente vai puxar ele pra cima, né? Passo cola quente aqui em volta, ó. E colo aqui assim. Agora eu vou puxar tudo isso aqui, gente, ajustar e amarrar, tá? Pronto. Aqui a gente, como essa lã aqui, ela desfia muito, a gente dá uma limpadinha aqui. Agora a gente vamos pegar a touca aqui da cozinheira, né? E eu vou escolher aqui um lado pra colar. Passamos cola quente e agora a gente cola aqui assim, ó, do lado do coque. Gente, já com tudo limpinho, eu vou fazer o olhinho. Eu vou pegar aqui a minha caneta fantasminha, mas a gente vai fazer um olhinho que é facinho de fazer. Ele vai ser uma gotinha... Não é uma gotinha, gente, assim, ó. É um tracinho, tá? Ó. Vou pegar aqui, ó, tinta de tecido. O meu boleadorzinho. Ó. Eu só faço o tracinho. O marrom. Vou fazer aqui a sobrancelinha dela. E a boquinha como se fosse o olhinho também, gente, ó. Olha que gracinha. Ah, vou fazer umas sardinhas. Sardinhas lembra a bonequinha moranguinho. E aí, quem sabe quem que é a boneca moranguinho? É essa daqui, gente, ó. Ela tá aqui enfeitando a minha mesa. Ela tem essas sardinhas aqui na bochechinha e no narizinho, ó. Eu uso de inspiração aqui pra fazer. Com o blush, eu vou deixar bem rosadinha. Vou fazer aqui, ó, o olhinho. A gente tá falando de cozinheiro, né? Eu vou pegar um botãozinho aqui de moranguinho. E vou colocar esse detalhe aqui no cabelinho, ó. Eu peguei também um lacinho xadrez. Como nosso tema de cozinha. Se você não viu, tem vários vídeos aqui no canal saindo com o tema cozinheiro. Gente, pra vocês decorar aí a cozinha de vocês. Fazer peças lindas pra vender. Então, essa daqui já é mais uma. Pra ir agregando aí na coleção do kit cozinheiro. Agora aqui atrás, gente, ó. Não sei se ficou meio grande esse botão, né? O que que vocês acham? Olha aqui a outra como que ficou. Eu coloquei uma florzinha vermelhinha. Eu vou virar aqui atrás, ó. Eu vou colar dois ininhas desse daqui, gente. Pra certificar mesmo que fique bem presinho. Bom, pessoal, então ficou assim o nosso ininha de geladeira tema cozinheira. Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Então é isso, gente. Compartilhe o vídeo se você gostou. Não esqueça o like. E eu vejo você lá no próximo vídeo. Um beijo e fui!